Se uma pessoa comete infração no trânsito, dirigindo perigosamente, colocando a vida de pessoas em risco, o correto é multar para tirar o dinheiro dela? Por que não tirar a carteira de motorista dela e impedi-la de dirigir? Ao multar um pobre em mil reais, que é mais que seu salário, essa pessoa fica cruelmente prejudicada, porque esse dinheiro é para pagar a comida dele e de sua família. A conta de água, a conta de luz, tira a qualidade de vida conquistada com o seu trabalho, que, claro, faz ele pensar duas vezes em não cometer infrações, porque dói, dói muito no bolso dele. Thor, filho de Eike Batista, acumula mais de 51 pontos na carteira. Já pagou mais de 10 mil reais de multa e, após pagar, continuou colocando a vida de outras pessoas em risco. Se envolveu em dois acidentes, onde, no segundo, matou um ciclista. O carro custava mais de 100 mil reais. Aí pergunto, o que é 100 mil reais para Thor ou Eike Batista? 100 mil reais dói no bolso do milionário Eike Batista? A frase que brasileiro aprende quando dói no bolso é falsa. Essa frase não deveria conformar as pessoas e ser usada como filosofia de punição, porque foi criada apenas para tirar dinheiro das pessoas. E, na verdade, quem sente essa dor é apenas os menos favorecidos. O rico não sente dor nenhuma. Também não pode punir as pessoas de acordo com suas riquezas. Tipo, o rico tem mais, ele vai pagar mais para sentir as punições. O dinheiro é um patrimônio e é o trabalho, a qualidade de vida conquistado pelo seu suor, que deve ser um direito intocável. O governo tem que tomar outros meios, outras medidas socioeducativas. Tirar dinheiro, que é o patrimônio e o trabalho das pessoas, é uma estratégia cruel de políticos corruptos escravizando a sociedade. Não admitimos que tire dinheiro das pessoas por meio de multas. O brasileiro já é condenado e punido com os impostos mais altos do mundo. Além dos serviços essenciais para sobrevivência, como água, luz, combustível, monopolizados e, também, dos mais caros do mundo. Quer coordenação pior que essa? Por que polícius querem mais dinheiro ainda? Se alguém está cometendo infrações no trânsito, colocando a vida de pessoas em risco, vamos tirar a carteira de motorista delas e tirá-las de circulação. E se forem pegos dirigindo sem carteira novamente, irão direto da cadeia, sem fiança. Porque fiança também pune apenas os pobres e não pune os ricos, porque eles apenas pagam e ficam livres. Livres mesmo, para continuar cometendo infrações ou crimes. Ficar sem o direito de dirigir é uma penalização muito pior que tirar dinheiro. Já se imaginou em ficar sem poder dirigir por um mês? Pune tanto o rico quanto o pobre. Então não seja ignorante de dizer que brasileiro atende quando dói no bolso. Porque essa frase foi desenvolvida para conformar as pessoas e aceitar que tirem o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu patrimônio para uma boa causa. Mas a boa causa é o bolso deles. O objetivo de um bom governo é fazer as pessoas ganharem riquezas e não tirar delas. Dessa forma, os políticos vivem como parasitas em suas vidas. Eles ricos e você pobre. Venha fazer parte do Exército Satyagarra. Nossa missão é fazer você e todos os brasileiros ricos e autossustentáveis economicamente. Se você gostou do nosso projeto, se inscreva em nosso canal, use nossas plataformas e vídeos. Nossos vídeos não têm direitos autorais e você poderá colocar em seu canal, monetizá-lo e ganhar dinheiro. Assim, ensinamos às pessoas como economia, a ciência de acumular riquezas funciona. Participe desse Exército, dessa missão. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Exército Satyagarra. Enriquecendo pessoas.